Bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira, 21 do mês de setembro do ano de 2002. E hoje, dia 21 de setembro, a gente comemora o dia da árvore. Então, a árvore, ela é muito importante para as nossas vidas. Porque a árvore nos dá fruto, a árvore nos dá sombra. Então, a árvore nos dá muitas coisas. Então, vamos preservar as árvores. A árvore da montanha, o leia, o. A árvore da montanha, o leia, o. Nesta árvore tem um tronco, ai, 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 que amor de tronco. O tronco da árvore, a árvore da montanha, o, leia, o. A árvore da montanha, o, leia, o. Nesta árvore tem os galhos, ai, 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 que amor de galho. O galho, o tronco, o tronco da árvore. Agora, vocês completam aí em casa a música com as outras partes da árvore, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Ela se encontra no nosso módulo, na página 16. Onde vem falando, as árvores são muito importantes para o nosso ambiente. Por isso, devemos cuidar delas. E, cuidando das árvores, vamos colar pedaços de papel verde, enfeitando a nossa árvore. Depois que vocês terminarem de realizar essa atividade, vocês vão pegar o caderno de pesquisa de vocês, que vai servir na prática de hoje, segunda-feira. Vocês vão pesquisar em revistas, em livros, ou até mesmo na internet, as partes das árvores. E vocês vão montar uma árvore aqui. A raiz, o caule, a copa da árvore, as folhas, as flores, os frutos. E vão montar a sua árvore aí em casa. Depois também, que vocês querem usar essa atividade, eu convido vocês a ir visitar uma árvore, por perto da sua casa, ou da sua casa. Para visitar esta árvore. Dê um abraço nessa árvore, molhe essa árvore, cuide dela. Porque nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, cuidar da árvore. E hoje, segunda-feira, nos inspira isso. Dia 21 de setembro, dia da árvore. Então, um beijo, meus amores, e até a próxima árvore. Tchau!